Evoca-me um sol Ao seu ciclo lacio Atrai-me assim o luar A romper sua castidade Subjetivo aventurar-se Devorar de parcimônia Expelir toda a rotina Pelos poros Ou quando choro Que encolherá O sal Que compungir A retina Que precipita-se A puera A retina A retina A puera A retina A retina A retina Quisera Tocar O fio De tua alma Quisera Guardar-te Em meu sangue Teu beijo Teu beijo É meu sopro De vida De Deus A gota d'água Seca Encharcada A veste A veste É só Mas Bendita É a Tola No Deus Pagão Em Espire Música Em A E Em 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 Quisera Em Em